Então gente, bora pra mais um react que não tem um gênero definido essa semana e nem os próximos que virão porque foram pedidos, então vai ser os reacts do Life Note. Bora fazer o react aí do PK, não é BK, eu até achei, será que mandou errado? PK e Hungria Hip Hop, como a chuva cai. Bom, como é que a chuva cai? Ela vem de cima e cai pra baixo, mas se ele sabe de um outro jeito, eu vou descobrir. Mas deixa eu falar com vocês que eu tô naquele sitezinho roxo, se vocês quiserem me encontrar lá, vai lá, digita Luciano Magno, que pode ser que vocês me achem. Ou então tá aqui na descrição o negócio, a tag, o nick pra vocês me acharem. E se vocês querem aprender francês ou história africana, o professor Thierry tá aí pra te ajudar. Agora sim, roda a vinheta. E aí gente, Luciano aqui, seguinte, bora ver de qual é que é, né, dessa música, como a chuva cai. Tem vezes que ela cai meio atravessada, mas é por causa do vento, mas enfim, bora ver de qual é que é. Bem agora. Mateu, rigola, macarone. Carone Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu Percata muito alto e que se foda o hype Eles querem saber como eu cheguei aqui Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu Percata muito alto e que se foda o hype Eles querem saber como eu cheguei aqui Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu Percata muito alto e que se foda o hype Eles querem saber como eu cheguei Eu me sinto grande como o mundo Meu pessimismo fodendo com tudo Às vezes sinto eu não sou desse mundo Bem diferente de tudo Percata e empaca o surto de uma brisa leve Enxergando o vulto frio como a neve Eu sou tranquilão como o som de reggae Desequilibrado como o Tio Pé Isso eu tô no controle da nave Astronauta que te deixa em outra onda Eu tô no controle da Nasa 170 na Brasil dentro de um de ronda Minha mentalidade é gigante Minha filosofia é de Gandhi Minha alma buscando horizonte Minha fé me levando distante Que é tudo nosso, nós é tudo ou nada Nele tudo posso, minha casa é blindada Fazendo dinheiro, fazendo história Fazendo amor e marcando as memórias Sou poeta meio contemporâneo Cada letra é um tiro no crânio Chega a ser mais raro e mais valioso Que o quilo do próprio urânio Liguei pro PK, mandei avisar Pra trazer as amigas que grita Aquelas que pulam, aquelas que dançam Descem enquanto a gente brinca O meu medo Me encoraja Minha ideia Vale ouro Morri várias vezes nos anos passados Por isso hoje eu sei que nada me mata Não me envolvi muito com ética e vida Porque essa justiça ela é mó ingrata Ela é mó safada Essa mina é fácil, essa marra é faça Não tem disputa, me entrega taça Tô passando aí que nós vai pra Barça Caio, 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 caio Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu PK tá muito, eu tenho que ser foda o hype Eles querem saber como eu cheguei aqui Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu PK tá muito, eu tenho que ser foda o hype Eles querem saber como eu cheguei É... Simples, rápido e objetivo Igual ejaculação de coelho Enfim gente Vamos falar aí da música Mas antes vamos falar do seu futuro Sim, as poucas pessoas que ainda estão me assistindo Porque o Youtube não quer que as pessoas assistam o meu canal Por que que vocês não se sintam privilegiados e invistam em seu futuro? Sim, estou falando da possibilidade de você ser uma pessoa bilingue Ou até mesmo um poliglota Caso já fale algum outro idioma que não seja o inglês E o português Que tal aprender inglês na Deal English? Bora lá? Conversação Entendimento Leitura Todo o básico necessário para você ir para um país de predominância de língua inglesa Poder conversar fluentemente e não ter que se preocupar com nada A não ser viver sua vida Afinal de contas o inglês você já irá dominar E com o cupom LILMAGNO você tem direito a 40% de desconto É um baita desconto Vamos lá né Se vocês se interessaram Os primeiros links na descrição Para vocês aí terem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos horizontes Investir em seu futuro Coisa que ninguém vai fazer por você que não Você mesmo Cara vamos falar dessa música aí Eu tava vendo o O Green Hip Hop ele é bonitão também né Ele chama Podia dar a mão Que os cantos mais bonitos Os rappers mais bonitos do Brasil É Então gente Agora entendi né Como a chuva cai Né Como a Como a forma Como que ela cai É o A comparação né Que o cara Ele as vezes tá fazendo tanto dinheiro Ele tá fazendo tanto na vida dele Que ele acaba Né Se sentindo Alto Grande Nas alturas Chegando aonde Ele jamais imaginou que ele tivesse Num mundo cheio de coisas E até mesmo de Situações que ele jamais imaginou Né Carros Mulheres Aviões Mulheres Navios Mulheres Mas ao mesmo tempo ele fala até aquela questão do pessimismo né Na questão do que se for do hype Porque É realmente isso velho Quando você tá no hype As pessoas elas não querem saber Nossa como é que ele conseguiu Ele é tão talentoso assim pra ele ter esse sucesso Não Quer saber mas como é que esse cara chegou lá e eu não Muitas das vezes as pessoas elas são cruéis nos pensamentos delas Querendo saber como que foi que você conseguiu pra elas fazerem igual Elas não querem que vou saber se nova é ele conseguir Eu também vou aqui fazer minha parte Não A maioria das pessoas pensa Nossa deixa eu ver como é que eu posso fazer igual a ele É por isso gente que quando eu Eu até cito aqui Eu não sou exemplo de sucesso não Obviamente né Mas quando eu falei com vocês Naquele Naquele vídeo De desabafo Acho que foi semana passada Não foi essa semana Desculpa Em que eu falei que eu não vou ficar aqui Mudando meu conteúdo Me metamorfoseando mais Pra Agradar O site vermelhinho Cara eu vou continuar fazendo isso aqui E se chegar o momento Falar que não quer mais eu aqui Eu vou meter o pé Porque se eu vou ficar mudando tudo Agora eu vou fazer vlog Agora eu vou fazer podcast Agora eu vou fazer react Agora eu vou fazer isso porque o YouTube tá querendo Não Eu vou fazer isso aqui E pode ter certeza Que mesmo eu Não sendo um exemplo de sucesso Tendo esse canal modesto meu aqui Pequeno Fazendo os meus react Vai ter gente que me inveja Eu fico perguntando Mano você quer me invejar? Inveja também nas coisas ruins? Me inveja nos problemas também? Vamos Senta aqui ó Prende sua bundinha na quina da minha cama aqui Que foi doada Que eu vou contar pra você Um pouquinho da minha história Vamos ver se você vai querer ter inveja de mim Vamos ver quem que vai falar Nó? Que vida boa que você tem Beleza? Mas enfim Esses caras eles até citam essa questão né De que Mulheres fáceis De chamar aquelas que gritam e tudo mais Porque bom Se eles estão no alto Tem quem queira estar com eles no alto Porque quando você tá no baixo Bom Só os mais verdadeiros Irão estar ali com você Quer dizer Estarão ali com você né Não precisa ser tão redundante Mas enfim Quem disse que a gente quer pensar nisso né Quando a gente tá no baixo A gente quer ir pro alto Quando a gente tá no alto A gente não pensa que pode voltar pro baixo Acho que vai tá lá pra sempre Cara Se fama durasse pra sempre Não tinha só 15 minutos Beleza? Então é isso gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado E agora eu tô fazendo vídeos com menos de 10 minutos Porque eu não tô ganhando dinheiro mesmo Então eu vou ficar colocando mais de 10 minutos E lotando de anúncios Coisa que eu não fazia E não vou fazer agora E os reclamões aí Que reclamam de tempo Bom Olha só Dá pra você preparar o miojo Comer o miojo E pronto Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui!